Olá, muito bom dia, daqui Paula Garcia. Estamos no início do décimo dia, hoje é sábado, aqui em Bissau. Estamos na província de Ondan e viemos aqui para fazer a entrega da ambulância que nós trouxemos connosco. Vamos ter uma cerimónia onde vai estar também o Ministro da Saúde, o Ministro da Administração Interna, e onde vamos então entregar a ambulância que trouxemos para ficar ao serviço da maternidade. Somos nós, o grupo dos Leis Indiminentes, Grupo Ação Social, tenho o prazer de ter vindo até aqui na edição, trazer esta ambulância que esperamos que seja muito útil a todos vocês aqui nesta região. Queria mencionar que a Associação de Socorros Voluntários da Sela de Alto de Baça foi quem ofereceu a ambulância para nós trazermos. A eles, o nosso muito obrigado. Há perguntas ao João XXIII, o nosso muito obrigado, por nos deixarem ajudar. E a todos os presentes, espero que, quando precisarem de alguma coisa de Portugal, digam às vossas entidades oficiais, eles fazem-nos chegar essa mensagem, nós tentaremos fazer tudo o que é possível para ajudar o povo da Guiné-Bissau. Grupo Social, Leis e Minoenses, nós falamos muito obrigado. Nós obrigarmos o que é possível, obrigar em nome de população, obrigar em nome de governo, obrigar em nome de instituições regionais. Estava-nos despedida a Sela, ela vai ficar certamente muito bem entregue, foi conduzida pelo Vicente e pelo Rosário. Rosário, Vicente, qual é o sentimento nesta hora em que vai entregar a nossa ambulância? É alegria porque chegámos cá bem, não teve qualquer problema, mudámos três rodas, mas não tivemos nenhum furo. E o que interessa é estar aqui neste povo, nesta zona, e que seja bem aproveitada em prol desta população. É isso que desejamos a todos. Bem, vamos formalmente entregar então a ambulância à Sela. Nós trouxemos de Portugal para entregar este povo da região de Piombo. Sem dúvida que é um momento muito especial. Este momento vale toda a viagem. E para mim é um orgulho imenso de fazer parte deste movimento. É para mim um orgulho imenso de estar aqui com um dos membros do GAS, a Organização Social dos Brasileiros e Milionários, e ouvir da parte das autoridades competentes, como no caso do Ministro da Administração Interna, o seu agradecimento pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação para com este povo da Guiné, e dizer que temos as portas abertas para aquilo que quisermos. Sentir que realmente foi muito importante nós termos trazido estes veículos, termos vindo aqui, termos conhecido este povo. Valeu tudo a pena. Valeu tudo a pena. Valeu tudo a pena. Valeu tudo a pena. Olha, a moda pegou, do chapéu lazy, aqui, estás a ver, está tudo com o gorro. Nós cortámos... Qualquer um esportivo. Ah é? Nós cortámos as nossas mangas, e abrimos aqui um bocadinho, porque está imenso calor, e o Fábio lembrou-se que com umas mangas fazer um chapéu, então pegou a moda. E eles estão todos a usar, as ventais. Aqui vai o... Está ali o Rego, que é o seu futuro sucessor. Já fizemos a entrega da ambulância. Penso que ele foi convidado para almoçar connosco, vamos ver se temos o prazer da sua companhia. Aceitou, aceitou. Aceitou? Aceitou. Aceitou? Vai, espetáculo, vai almoçar connosco. Vamos ser uma comunidade muito especial. É verdade. Ficámos todos muito emocionados ao ouvir estas atividades, a agradecer, a agradecer pessoalmente, ao Grupo de Ação Social dos Leis Anilanias, a entrega desta ambulância, não é, foi? Também tem que ser emocionante. É um prazer, porque não é. A vermos que conseguimos fazer a diferença. É verdade. Tchau. Obrigado. Obrigado. Há pessoal daqui para a Alha Garcia, Estamos na hora de almoço. Depois da entrega da ambulância e da cerimónia de entrega, os Lazy Millionaires ofereceram um almoço às entidades locais. Tivemos aqui na nossa presença, tivemos a honra de ter o futuro sucessor do Rego, desta região, a vir connosco na nossa carrinha, na Red Lazy. E temos aqui o Rego, temos o seu futuro sucessor, temos também o ministro, vários ministros, aliás. E preparámos aqui um almoço para lhes oferecer. Temos aqui, vou mostrar aqui, ver se conseguimos ver. Estão aqui então as entidades. Temos aqui debaixo, os ministros, todas as entidades locais. Temos aqui o Rui Gabriel. O maior de todos que soubeu. O Rui Gabriel. O que é que é que casa comia Rui? É, pejoada, uma coisa de maionese e um macarrão com qualquer coisa. Espetáculo, não é? Não sei o que é, mas... É do melhor. Maravilhão. Ok. Esta cerimónia teve algumas particularidades. Estamos perante uma cultura diferente, não é? e é sempre interessante perceber como é que se regem os poderes locais. Foi muito interessante ouvir da boca do próprio Hegel, que no fundo acaba por ser a autoridade local mais importante, agradecer pessoalmente ao GAS, ao Grupo de Ação Social das Leis e Millionaires, por ter vindo fazer esta missão humanitária, por trazer a ambulância que ficou entregue à sua comunidade e que tanto falta lhes faz. Agora vamos desfrutar deste almoço na companhia deles, e depois à tarde vamos ficar por aqui, amanhã vamos entregar o resto das viaturas e depois estaremos de regresso a casa, já com muitas saudades, mas também muita emoção por deixar este povo um pouquinho mais rico com a nossa presença e certamente nós ficamos muito mais ricos pelo fato de estarmos aqui com eles. Até já! Qual é o nome do teu bebê? O meu nome é João. É menino ou é menina? É macho. É macho? Então é João. É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL